Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde, Brasil. Tudo bem, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1701, de hoje, domingo 21 de agosto de 2011, vamos ao chefe. Aposentados serão substituídos. Concurso, União terá de abrir 80 mil vagas. Na revista TV TV de um dia, eu sou sensual, sem ser vulgar. Você vai saber a respeito da nova musa do Samba Carioca. Na sessão ataque, dá-lhe fogão. Você vai saber a respeito da vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Na revista TV TV de um dia, estreia fina estampa. Você vai saber a respeito de Caio Castro e Adriano Bioli. Mais prazo para o aposentado entrar no INSS e na Justiça. Mais detalhes ao longo do jornal. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Bofo Chico. Vivo Direto! Conexão direta em um único botão. Hoje tem seu número 7 para promoção. Hoje tem promoção Playmobil. Juntando três cenas e pagando R$ 12,00, você receberá um boneco Playmobil. Detalhe que a cartela concluiu o seu, nas páginas 30 e 31 de um dia. O Jornal André Moito começa. Agora. Estas outras notícias do Samba Carioca. Mais um Jornal André Moito já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0 operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da 10 a 6 da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestões ou críticas. Reuniões. Sexta-feira, 7 e meia da noite. E domingos, às 10 da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. C.A.G. Brasil.com E o site. www. C.A.G. Brasil.com Receba sem limites. Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Muito bem, muito bem, muito bem. Vendedor no céu. Vendedor de cervejas chegou ao céu e propôs a São Pedro abrir ponto e vender cervejas. São Pedro achou estranho, mas topou. Quinta semana, vendeu 500 latas. Segunda semana, mil latas. Em um mês, 10 mil latas. Ele cresceu, ele quis aumentar o negócio e pensou. Aqui, clima tropical, vendo muito. No inferno, que é quente pra caramba, venderia muito mais. E botou uma filhão no inferno. Primeira semana, não vendeu nada. Segunda semana, nada. Um mês, nada. Então, colocou o diabo para saber qual o problema. E ele disse que no inferno só tem evangélicos. Ninguém bebe. Eita, nós. Nada contra os evangélicos, por favor, tá, gente? É só uma piada. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentados serão substituídos. Concurso. União terá de abrir 80 mil vagas. Educação é a área que mais vai contratar novos servidores. E INSS vem em seguida. Receita e Polícia Federal já preparam editar. Detalhes na sessão de empregos, ou no caderno de empregos do seu jornal. Na página 16, na sessão Rio de Janeiro, São Gonçalo. Batalhão transfere 100 PMs em 8 meses e reduz casos de homicídio. Na página 28, o dia, mais prazo para aposentado entrar contra o INSS na Justiça. Tribunais superiores debam limite de 10 anos imposto pela Previdência em ações. Na página 34, na coluna do Padre Reginaldo Manzotti, União Fraterna. Sociedade precisa da família para se manter equilibrada. Na página 38, na coluna de Zíber Gasparetto, A Força do Bem. Seja espiritual. Creia que bem é mais forte e estará protegido. Na sessão ataque de O Dia, Dali e Fogão. Fogão vence fácil no Engenhão por 3 a 1 e prova que Atlético Mineiro é freguês. Alvinegro segue no G5. Felipe Menezes marca dois gols. Ainda um ataque. Flu e Vasco se enfrentam no Engenhão. Flá vai sem Tiago Neves contra o Inter. Ainda na sessão ataque. O Vida do Penta. Seleção sub-20, bate Portugal por 3 a 2 e ganha a Copa. É, opa, grande Brasil, hein? E quem fez os três gols? O Oscar. É, grande Oscar. Inclusive, né, o Oscar abriu o marcador no comecinho do primeiro tempo. E logo depois, Portugal empatou. Também no comecinho do primeiro tempo. No segundo tempo, Portugal veio ao jogo no comecinho do segundo tempo. Mas no meio do segundo tempo, Oscar empatou a partida. 2 a 2 no jogo normal. Na prorrogação, no comecinho do segundo tempo, Oscar marcou um golaço no segundo tempo da prorrogação. Final Brasil 3, Portugal 2. Placar final. E o Brasil é pentacampeão mundial sub-20. É, opa, grande Brasil, hein? E grande Oscar. Esse mereceu, hein? Mereceu, é, por quê? Porque fez três gols. É, opa, foi o carrasco de Portugal, hein? É, opa, o Brasil venceu Portugal com três gols de Oscar. Na revista TV TVB, eu sou sensual sem ser vulgar. Foi o que disse a nova musa do Samba Kaioka. Eleita rainha de bateria da escola de samba em pé e serrano, Flávia Piana sonha ter porte de Luísa Brunet na avenida. E mais, na revista TVB de O Dia, na revista TV Tudo de Bom de O Dia, estreia a fina estampa. Caio Castro e Adriana Biroli são um jovem casal protagonista da nova novela da Globo. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Lady Gaga tira o sutiã em vídeo promocional do MTV, Video Music Awards. O Video Music Awards ocorre no próximo dia 28 de agosto, em Los Angeles. Lady Gaga gravou três vídeos promocionais curtos sobre sua futura participação no MTV Video Music Awards, que acontece no próximo dia 28, em Los Angeles. Em um deles, a cantor está tocando o single You and I no piano, com uma banda de jazz como apoio. No meio da canção, Gaga tira seu sutiã e cobra os seis com a partitura da música. Gaga concorre a vários prêmios, inclusive de Melhor Vídeo Feminino, por Born This Way, e Melhor Direção de Arte e Melhor Coreografia, por Judas. A Popstar concorre também ao novo prêmio Melhor Vídeo, com mensagem por Born This Way. A MTV explicou a nomeação, dizendo que o Creepy promove a ideia de um mundo livre de preconceito, julgamentos e insegurança. Britney Spears também gravou um vídeo promocional, em que sugere que haverá um tributo em sua homenagem. Segundo informações de várias mídias, Lady Gaga participará do tributo a Spears, cantando Circus. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Kim Kardashian é divorciada. A Socialite se separou de seu primeiro marido em 2004. No próximo, ontem, Kim Kardashian subiu ao altar outra vez. Mas, esta não foi a primeira vez que a Socialite se casou. A rainha dos reality shows do canal E se casou aos 19 anos com o produtor de Greenland Blues, Damon Thomas, quando fez uma viagem relâmpago a Las Vegas, em 2004. Damon Thomas, 10 anos mais velho que Kim, foi produtor de Justin Timberlake, Pink e Chris Brown. Em 2004, após um tormentoso casamento, eles se divorciaram. No processo de separação, alegaram que houve abuso durante o casamento. Porém, Damon negou as apurações. É absolutamente falso, declarou a revista N-Touch. Mas Thomas não ficou calado e confessou que sua ex-mulher estava obcecada com a fome. Principalmente nos 17, que Kim reconheceu publicamente esse casamento e se explicou. Casei, porque era jovem, e claramente não foi a melhor opção. Definitivamente aprendi muito, mas nunca fui me arrepender do exercício. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O nome da N-E edição 1701 de hoje, domingo, dia 10... Não, domingo dia 21, de agosto de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se não esquecer. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. É lhor de antoar. E as abençoadas, a abençoada, a cobião foi um jenical contigo. Assim é, ah papai. Fui. E as abençoadas, a abençoada, 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 a abenço